Oi, meus amores, tudo bem? Vocês sabem que animalzinho é esse aqui? Vou dar uma dica. Ele faz assim. Au, au! Deixa eu escutar você falar. Au, au! Isso mesmo! Esse aqui é um cão. Olha aqui a imagem dele. Para você ver como que esse animal faz. Au, au! Oi, Marcela, mas esse animal é da fazenda? Esse animal é da cidade também. Sim, a gente tem cachorro na fazenda ou na cidade também? Algumas pessoas dizem que esse é o melhor amigo do homem. E não é a toa, não. Lá na fazenda, ele tem uma missão muito importante. É, ele vizia a fazenda para que outros animais selvagens não entrem na fazenda. E como todo animal que vive na fazenda, o cachorrinho, esse aqui chama Hector, tem família. Olha aqui. A esposa do cachorro chama Cadela e os filhinhos do cachorro, os filhotes do cachorro são cachorrinhos. Não é verdade? Não é verdade? Como que o cachorro faz? Língua de fora, abana o rabo, levanta a pernita, xixi. Au, 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 au. Um beijo para você. Tchau, tchau.